O Dom Ramon é uma junção da Garage 50, em parceria com o Barracão e o Quintal Cultural. E a gente veio pra trazer o melhor da brasa e do defumado pra vocês. O conceito do Dom Ramon é servir uma comida na brasa pra vocês. O hambúrguer é uma comida que você consiga comer com a mão, que tenha facilidade, seja fácil. E pro QFest, a gente tá preparando um hambúrguer na brasa e um croquete pra acompanhar a cerveja. E pra você poder juntar com seus amigos e aproveitar o máximo. Eu não me culpo pelo meu tempo perdido, nem pelas tretas que arrumei pra defender o que era meu. O Dom Ramon nem foi lançado ainda, mas o McQueen provou a degustação e assina embaixo. Vacila não, que na razão eu vou pra cima com a coragem. Em primeira mão eu vou trazer aqui um hambúrguer pro McQueen experimentar junto com o croquete. Vamos aguardar a opinião dele aí, que é o nosso novo ícone da música. Pode vir que eu vou. Sou deboísta na unida, um cara bom de coração, mas não vacila não. O que você acha? O que você acha? O que você acha? E aí O que você acha? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma